Olá, estamos de volta com o debate RedeTV Eleições 2016, em parceria com a revista Veja, o UOL e o Facebook. Agora cada candidato vai responder, alternadamente, a duas perguntas de internautas do Facebook que foram selecionadas pela nossa produção. São temas relacionados à administração pública municipal. As questões não fazem menção direta aos candidatos e o tempo de resposta é de um minuto e meio para cada um. Portanto, dando sequência à ordem alternada, quem começa a responder desta vez é o candidato João Leite. A primeira pergunta, então, para o candidato João Leite vem da Marina Duarte. O Brasil vive uma das maiores crises de sua história e só em BH já são mais de 170 mil desempregados, 80 mil a mais que dois anos atrás. BH é só a 12ª melhor cidade do país para empreender, de acordo com o Índice de Cidades Empreendedoras da Endeavor. O que o senhor, caso seja eleito, pretende fazer para melhorar as condições para o empreendedorismo e a geração de empregos em Belo Horizonte? Um minuto e meio para a resposta. Obrigado, Marina. Nós temos uma proposta vigorosa, Marina. Nós vamos criar agência digital de manutenção e atração de investimentos para Belo Horizonte. Nós queremos chamar todos os empresários para a mesma mesa e discutir permanentemente com a Prefeitura para termos uma cidade simplificada na relação com os empresários, na liberação de alvarás, de licenciamentos em Belo Horizonte. E queremos também, é muito importante, Belo Horizonte tem toda uma vocação para turismo de negócios. Nós queremos, em Belo Horizonte, um centro de convenções de, no mínimo, 100 mil metros quadrados. Vamos tratar isso, vamos buscar numa parceria com os empresários para a construção desse centro de convenções. Sabemos que tem um começando já em Belo Horizonte. Queremos aproveitar e queremos trabalhar com outra vocação também de Belo Horizonte, que é do turismo. Nós já temos o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, feita pelo Aécio Neves, que vai descendo pela Avenida João Pinheiro, o Arquivo Público Mineiro, o Instituto Mineiro, depois o Tribunal de Justiça, o Conservatório de Música, e depois nós queremos também o Circuito da Gastronomia, o Circuito Niemeyer, o Circuito das Serras, atraindo pessoas para Belo Horizonte. Obrigada, candidato. Agora vejo Alexandre Calil responder a uma pergunta enviada pelo Facebook, desta vez da Daiene. Candidato, o que vai fazer a respeito do mau cheiro na região da Pampulha? Pois entra ano e sai ano e nada é resolvido. Candidato, o senhor tem um minuto e meio. Olha, o último investimento feito na Pampulha foi da ordem de 80 milhões de reais. Então, um patrimônio que hoje é tombado mundialmente, reconhecido como uma obra de arte e não tem solução. Porque não tem solução, porque nunca eles deram solução. Ele já não vende agora. Essa lagoa está morta e doente há vários mandatos. Não tem como fazer o antigamente. Nós temos que achar um jeito novo de fazer as coisas em Belo Horizonte. Não é possível que despoluir uma lagoa artificial seja tão difícil. Então, nós temos que cobrar o saneamento do governo federal que polui e que contamina essa lagoa. É fazer coisa séria, é fazer obra séria. Entendeu? É isso que nós vamos tentar fazer. O crime que foi cometido na Lagoa da Pampulha, ele não é de agora, ele é de 20 anos que essa lagoa está doente e morrendo e praticamente morta. Obrigada, candidato. Agora, João Leite responde a pergunta da Fernanda Pontes. Candidato, o que você pretende fazer em relação aos moradores em situação de rua da capital? Um minuto e meio para João Leite. Fernanda, muito obrigado por essa pergunta. É algo que eu sei que você deve estar sofrendo caminhando por Belo Horizonte e muitas pessoas também estão sofrendo em relação a essa situação. Eu tinha dito que uma cidade desorganizada é uma cidade violenta. Fernanda, como secretário de Estado de Desenvolvimento Social, eu fui gestor e na minha pasta estava assistência social, mantínhamos na rodoviária de Belo Horizonte um centro do migrante para ajudar as pessoas. Muitas pessoas vêm da Bahia, vêm do Nordeste e querem ir para São Paulo e não conseguem, não têm o dinheiro total da passagem. O centro do migrante tinha uma assistente social, essa assistente recepcionava essa pessoa, Fernanda, e alimentava essa pessoa e dava passagem para essa pessoa continuar. Eu tenho conversado com as pessoas que estão morando nas ruas de Belo Horizonte. Olha, eu não encontrei uma de Belo Horizonte. Todas são de fora de Belo Horizonte. Nós vamos usar o BH Cidadania Móvel para abordar essas pessoas com assistentes sociais e vamos conversar. Vamos buscar nas regiões onde elas estão moradia para elas, tratá-las com humanidade. Aquelas que desejarem voltar para o seu destino, a sua cidade, nós ajudaremos também. E a última pergunta vai agora para o candidato Alexandre Calil. É do Samuel Alcântara, também pelo Facebook. Senhor candidato, o plano do SUS é dito como o melhor projeto de saúde pública do mundo. Infelizmente, não funciona por causa de pessoal, fiscalização e, às vezes, infraestrutura. O que o senhor pretende fazer diante dessa celeuma? Candidato, um minuto e meio para a sua resposta. Realmente, o plano do SUS é um modelo que é estudado, inclusive, no mundo inteiro, porque é um modelo espetacular. Pena que acontece o que todos sabem. São desvios, são médicos presos, como nós vimos hoje, por uma gangue. Agora, os médicos corretos que estão aí trabalhando, que estão aí lutando, esses homens de bem que compõem, essas enfermeiras, atendentes, esse pessoal gabaritado não tem condição de trabalho, porque o dinheiro do SUS está se escorrendo na mão das empreiteiras, está certo? Nós temos que colocar esse sistema do SUS, que é espetacular, na mão dos médicos, das atendentes, das enfermeiras, entendeu? Das ambulâncias, do transporte, do setor primário, secundário, terciário dessa saúde. Médicos estão aí dispostos, motivados para trabalhar. Mas a estrutura do antigamente não deixa. Estamos chegando ao finalzinho desse debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Para concluir, os candidatos João Leite, do PSDB, e Alexandre Calil, do PHS, farão suas considerações finais. Cada participante terá um minuto e meio, um minuto e trinta segundos. A ordem dessa rodada final foi estabelecida por um sorteio, e o candidato Alexandre Calil será o primeiro a falar. O senhor tem um minuto e meio. Olha, eu quero agradecer à população de Belo Horizonte, ao que ela me proporcionou nessa última semana. Muito obrigado. Obrigado a você que ficou aí. E, mais uma vez, me desculpe. Eu quero dizer que nós estamos desmontando um projeto poderoso, com 20 segundos de televisão no primeiro turno. Nós estamos sendo esmagados, porque são muitos, mas isso não vai ter problema. Nós vamos enfrentar, porque nós sabemos lidar com a pressão, nós não nos controlamos. Nós vamos tratar esse povo de Belo Horizonte com o qual ele merece ser tratado. Eu sou um homem comum, sou um homem de bem, do bem, nunca fiz mal a ninguém. Eu queria deixar isso muito claro para a população de Belo Horizonte. Eu sou um homem que só fiz o bem na minha vida. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu não entendo por que estão vindo com tanta fúria em cima de mim. Inclusive, eles me conhecem, sabem que eu sou um homem de bem. Eu estou dizendo o seguinte, obrigado, população de Belo Horizonte. Obrigado pelo que vocês estão fazendo. Vocês entenderam que nós podemos ganhar essa eleição, fazer com generosidade, tratar essa cidade com humanidade e fazer essa cidade funcionar de verdade. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Agora é a vez de João Leite fazer as suas considerações finais. O senhor tem um minuto e meio. Muito obrigado. Você viu? Você viu a verdade de quem é o candidato? Calil não pode ser prefeito de Belo Horizonte. Ele não pode governar essa cidade. Ele não tem preparo para isso. E o mais grave, não é? Mas eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento. A minha carreira foi dessa maneira na vida pública. Defendendo as pessoas mais atacadas, perseguidas. Enfrentando gente poderosa que massacrava pessoas pobres. Foi isso. Foi isso que eu escolhi para a minha vida. Direitos fundamentais. Direitos humanos. Direito do trabalho. Direito da aposentadoria. Olha, o candidato que se apresenta para ser prefeito de Belo Horizonte, ele esmaga os seus empregados, seus funcionários, mas ele se encontrou comigo. Eu sou o defensor dessas pessoas em Minas Gerais. Ele se encontrou comigo. E eu vou agora tomar a vida dessas pessoas para cuidar delas. Veja lá no nosso site o que esse homem faz com seus empregados. Eu já sabia que ele tratava mal os jogadores do Atlético. Me contaram. O jogador borrou, não sei mais o quê. Ele trata as pessoas assim. Agora, não pagar a aposentadoria. Botar o dinheiro do fundo de garantia do tempo de serviço. Por favor, candidato, o seu tempo terminou. Pedimos silêncio à plateia, por favor. Nós chegamos assim ao final do debate, com os candidatos que disputam o segundo turno para a Prefeitura de Belo Horizonte. João Leite, do PSDB e Alexandre Calil, do PHS. Em nome da Rede TV, da Revista Veja, do Portal Wall e do Facebook, nós agradecemos aos candidatos, aos convidados, a você, telespectador, e também a você que nos acompanha pela internet. Nosso dever é contribuir para que você, eleitor, conheça as propostas dos dois candidatos e possa tomar a melhor decisão na urna no próximo dia 30 de outubro. Uma boa noite para você. Boa noite. Boa noite.